Nós estamos no momento muitos trapalhões, hein? Aqui no programa. É, Maria Santana participou do programa recentemente, nós continuamos falando sobre os trapalhões. Nós estamos com o Rafael Spaca. O Rafael Spaca, ele pesquisa os trapalhões há uns oito anos. Agora já deu um pouco mais. Já deu mais. Quase dez anos. Uma década. Uma década. Vamos arredondar pra cima que sempre é bom. Ele é autor de dois livros sobre o programa Os Trapalhões, sobre os desdobramentos. O primeiro livro sobre o cinema e o segundo sobre as histórias em quadrinhos dos trapalhões. E é autor do documentário Trapalhadas Sem Fim. É um documentário que ainda não está em exibição. Rafael Spaca, muito bem-vindo. Boa noite pra você. Que honra estar aqui do seu lado. Poxa vida, hein? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. É sempre bom falar de trapalhões. É um filme que eu vi que você... O filme ainda não está pronto. Então eu só assisti o trailer. Tá certo, né? Porque ainda não está. Em que momento já está prontinho? Assim, já está... filmado, rodado, editado, tudo? Não, está... Nós colhemos todos os depoimentos, né? E agora nós estamos aguardando o desfecho que é a venda dessa série e do filme pra alguma emissora, pra alguma distribuidora pra poder finalizar o filme, né? Que esse processo de pós-produção ele é o mais trabalhoso e o mais custoso, né? Então nós gravamos todas as entrevistas que pudemos gravar temos o material montamos esse teaser que você viu e está chegando a quase 210 mil visualizações teve até um amigo meu eu não conheço esses números mas ele disse que em se tratando de teaser de documentário é um dos cinco mais vistos de toda a história do cinema nessa linguagem de documentário então é um feito que nós conseguimos isso sem assessoria de imprensa sem marketing sem pagar o YouTube pra impulsionar, nada nós deixamos ali e começou a viralizar e foi uma coisa incrível É o teaser do documentário Atrapalhadas Sem Fim que você pode procurar no YouTube tem uns seis minutos um pouquinho mais, né? É quase um curta-metragem É, já é um curta E daqui a pouquinho a gente vai apresentar um trecho porque o tema Atrapalhões é um tema que mexe com a nossa memória afetiva e por décadas, né? de gerações eles mexeram com gerações O Renato fala que são quatro gerações que ele pegou, né? Então se você for ver começou em 64 quando ele chega do Ceará pro Rio de Janeiro então eu não sou muito bom de conta mas deve ser isso, né? Tem as reprises até hoje no Canal Viva tem as reprises dos Trapalhões então quer dizer é uma coisa muito é quase perene As crianças de hoje assistem os Trapalhões Eu tenho uma memória afetiva um carinho por todos eles assim que me emociona demais então você trazendo um documentário sobre os Trapalhões você mexe com a nossa memória afetiva e você entra também em alguns temas nevrálgicos delicados temas que ainda não foram abordados né? que é justamente os bastidores a relação entre eles algumas pendências assim questões mais conflituosas no quarteto né? isso também desperta a curiosidade das pessoas É incrível né? Esse documentário vamos falar aqui 80% elogioso mas o que chama mais atenção são esses 20% As polêmicas né? São esses 20% né? Porque são assuntos Os Trapalhões é um grupo que teve muito folclore em torno dele né? Principalmente depois que esse a imprensa já noticiava quando o grupo tava lá estabelecido né? Tinha sempre muita fofoca nos jornais Ah, um brigou com o outro eles não se dão bem e tal É, sempre teve né? Um buchiche É E e aí com a dissolução do grupo com a morte do Zacarias em 1990 depois o Mussum em 94 daí ficou Dedé e Renato depois eles foram pra Portugal aí quando Renato volta ele faz aquela turma do Didi e o Dedé Santana não participa desse desse programa né? E e cria já um rebuliço pô o que aconteceu que o Renato não convidou o Dedé e tal e aí o Dedé faz o comando maluco no SBT e uma coisa pra quem é fã como nós era ver dois ídolos disputando a audiência né? O Dedé no comando maluco e o e isso o Brasil todo acompanhou porque assim grande parte ficou do lado do Dedé falou pô o Dedé tá no SBT foi largado pelo Renato e muitas vezes o Dedé ganhava do Renato em audiência por solidariedade teve essa convulsão assim nacional falando vamos ficar do lado do Deste o comando maluco né? E aí depois com o tempo tal e o Renato contrata ele tem aquela festa toda no estúdio aí eles voltam a trabalhar juntos então tem muita coisa assim que mas aí que você foi fazer o documentário justamente pra entender isso essa relação conturbada ou não? Na verdade assim quando a gente faz uma matéria a gente não sabe o que vai acontecer dá lá a pauta e aí o que a pessoa fala com o transcurso quem dá são os entrevistados né? Então a gente começou a primeira com a ideia de contar a história do grupo só que a medida que a gente foi conversando entrevistando com as pessoas a gente começou a acessar pessoas que tinham muita história pra contar e sem nenhuma marra porque assim o programa já não existe já não tem uma certa dependência artística e até financeira fala pô não tem um programa então não vou ser contratado mais então eu já senti nada como perspectiva histórica uma liberdade uma liberdade de falar e a gente teve muita sorte de encontrar pessoas que se dispuseram a falar de coisas que estavam guardadas a gente sentia isso às vezes entrevistando uma pessoa parece que eu tô aqui como um psicólogo tá falando aqui tá um desabafo parece que era um divã tinha muita coisa que falava falava até teve um entrevistado que a gente tava conversando com ele ele começou a falar de coisas eu nunca falei nunca isso na vida até soltou um palavrão eu falei pô tô ferrado porque eram coisas que mas pessoas da equipe é isso? é o que a gente fez nesse documentário eu não quis entrevistar parente não quis entrevistar amigo porque assim parente e amigo são depoimentos que pra mim não servem como base jornalística eu quis entrevistar pessoas que realmente trabalharam com eles que conviveram com eles então assim seja uma convivência no estúdio seja uma convivência no camarim então técnicos eu entrevistei artista tem todo uma ideia de você falar como que foi atuar mas assim dificilmente um artista é muito sincero com outro artista tem um certo corporativismo então por exemplo eu vou muito em peça de teatro tem peças horríveis aí acaba todo mundo aplaude eu falo poxa não tem a vaia e artista é mais ou menos assim você fala o cara é lindo maravilhoso legal então a gente entrevistou o artista mas se ficasse só no artista ia ser quase que uma agiografia porque eu por exemplo entrevistei o Tony Ramos passa pela sua cabeça o Tony Ramos falar alguma coisa não dá até porque os quatro o tratamento que eles têm com o Tony Ramos é diferente do que eles teriam por exemplo com câmera sim claro então nós fomos buscar o que? pessoas dos bastidores então eu entrevistei camareira o dublê o diretor produtor roteirista que tem uma perspectiva diferente sim por dentro então por exemplo se um dia eu fizer um documentário da Tânia Morales eu vou falar com quem? eu vou falar com o rapaz ali que está fazendo a edição porque ele está aqui do dia a dia com você e fala tem uma perspectiva diferente do que por exemplo o seu chefe enfim tem uma questão você tem que pegar um universo muito grande para ter uma ideia daquilo não é? mas é assim você tem que ouvir várias fontes e aí você foi nesse pessoal que trabalhava ali carregando o piano exatamente mas e esses relatos era de que a relação era sempre tumultuada entre eles era difícil Renato Aragão era uma pessoa difícil era assim no sentido do período dos trapalhões tem essa fama ele deu muitas entrevistas dizendo que a convivência deles era profissional que eles não tinham uma convivência fora mas ao mesmo tempo o Dedé com o Mussum eram extremamente amigos o Zacarias já era um cara mais introspectivo ele era um cara espírita ele gostava de ler o Zacarias era pai de santo era uma coisa muito louca eu entrevistei um cara que é ele chama eu sempre esqueço o nome dele é alguma coisa Brandão tem um primeiro nome ele é radialista inclusive trabalhou na Rádio Tupi e tal e ele numa época ele foi gerente do de um banco lá no Jardim Botânico e ele administrava a conta dos trapalhões ele era muito amigo do Zacarias e aí ele contou uma história que a filha dele estava mal e ele era vizinho os Zacarias moravam em Anil que é perto de Acarapaguá ali né e tinha o centro espírita ali do Zacarias até hoje até hoje existe e aí a filha desse cara aí ela começou tem uma crise acho que de choro de nervo e tal ela falou pô vou levar para o Zacarias o Zacarias pôs um tecido branco pegou um pedaço do cabelo dela fez um negócio ali e a menina voltou ao normal você entendeu então passa pela tua cabeça o Zacarias fazer uma coisa dessa então assim até porque ele não era daquele jeitinho ele era um personagem muito bem construído o Mauro Gonçalves era um cara mais sério era o mais sério assim de todos então são histórias muito curiosas que dizem um pouco mais deles não só do lado profissional mas do lado humano também esse documentário eu sempre falo isso é uma forma até de humanizar os trapalheiros porque tem essa questão da idealização dos ídolos então você enxerga eles além dessas quatro figuras míticas sim que não é porque tem a obra e tem o artista a obra é maravilhosa sem dúvida o que os trapalheiros representam para o humor aliás o aparecido Domingos diz igual a eles nunca mais não volta jamais realmente eles marcam o humor e agora você traz essas questões das relações pessoais é que as críticas são todas voltadas para o Renato e tem uma questão dos trapalhões antes de falar do Renato que era o seguinte eles dizem muito do que era o país antes se você for ver eram quatro pessoas que de certa forma eram quase um raio x do país o Renato aquele imigrante nordestino que a gente encontra em São Paulo no Rio que o cara que vem para uma cidade grande em busca da sobrevivência o Dedé aquele galã da periferia metido a espertão o Mussum aquele malandro do morro e o Zacarias aquele mineiro então era quase isso e tinha uma coisa também que era o seguinte antes dessa questão do politicamente correto tudo eles faziam piadas que a gente fazia na escola ou via na rua eram coisas que eram identificáveis por exemplo os trapalhões eram acessíveis para a classe A e para a classe E pegava todo mundo diferente por exemplo de um Jô Soares que para você entender a piada do Jô você tinha que ter o mínimo de informação possível porque era uma coisa muito sutil era muita coisa de política de cultura e tem uma coisa do palhaço então assim eles pegaram um público amplo sim a família brasileira estratégicos estratégicos então nos filmes sempre tinham as atrizes ou as modelos que estavam em evidência então a criança nunca vai sozinha no cinema então vai com o pai e com a mãe então para agradar o pai falou deixa eu ver a mocinha aqui para agradar a mãe tinha o galã que ficava com a mocinha porque o Renato nunca ficava com a mocinha e para agradar as crianças tinham os quatro trapalhões os caras eram espertíssimos e lançavam os filmes nas férias de julho e nas férias do final do ano e combatiam o cinema americano eles chegaram a ganhar do Horde Habit o Tubarão eles batiam de frente os filmes do Spielberg ET é um fenômeno era muito louco era muito louco então e aí essas questões pessoais ok são curiosas mas eu acho que isso não mancha o que eles construíram ao contrário assim eu sempre falo o Renato fica tá com bronca de mim assim tá com bronca de erros e acertos são as nuances da vida né assim nós não temos uma vida linear né se ele for fazer o meu documentário vai ser pior do que o que eu tô fazendo dele ele vai encontrar mais coisa ruim do que eu dele entendeu assim todo mundo tem né todo mundo tem então de ele como ele sempre fala que ele é um palhaço de cara limpa assim o palhaço não pode se levar a sério né então deixa a coisa eu acho que assim é brinca com isso ele vai falou que vai fazer outro documentário então faz um outro pra rebater o meu mas assim o processo eu acho que é até de certa forma uma covardia né porque se for olhar pra mim olhar pro Renato é uma coisa desproporcional né é como se o Bangu enfrentasse o Barcelona lá na Espanha entendeu fala pô e aí é e aí e o Didi Mocó vive sempre viverá nos nossos corações né brasileiros ao contrário dele eu continuo gostando dele entendeu entendi mesmo assim bom o Rafael Spaca ele que é o diretor o autor e diretor enfim o cara que fez as entrevistas do documentário Trapalhada Sem Fim vamos ouvir aqui um trecho dentro do humor brasileiro em Mato Grosso foi o Marco eu acho que os Trapalhões é brasileiro tem o nosso humor tem a nossa ginga tem a nossa tem o nosso jeito aí abre com aritoleiro ver os Trapalhões é também uma forma de compreender o Brasil humor por humor humor que a gente fazia na rua mesmo que xingava o amigo o amigo chamava o outro de apelido e era essa brasilidade eu acho que tem isso sim tem tem o Brasil inteiro representado ali Duarte porque a alma brasileira você entrevistou um monte de gente bacana 64 64 só não foi mais porque depois tava chegando muito perto dos caras do Renato por exemplo eu ia entrevistar a Xuxa tava tudo certo ela falou vou dar entrevista pro Rafael ele falou não vai não mas ia ter um pouco mais mas de toda forma eu fechei com uma chave de ouro assim incrível que foi o rei Pelé o rei Pelé assim foi o dia assim eu normalmente quando eu entrevisto alguém eu fico sério eu fico tranquilo profissionalismo futebol clube como diria o Roberta Valore jornalismo futebol clube mas eu confesso que no Pelé eu tremi na base fica difícil entendeu eu tremi na base é um cara que é uma referência pra mim atleta do século e cheguei lá diante dele eu falei Pelé tô te entrevistando mas assim o auge eu vou te entrevistar hoje mas assim depois de você quem eu for entrevistar não vai chegar no seu no seu nível ele foi super simpático me recebeu muito bem falou das histórias dos Trapalhões contou da história dele que ele que trouxe a Xuxa pros Trapalhões que ele namorou a Xuxa nos anos 80 e tal ele que indicou a Xuxa pra pra trabalhar com os Trapalhões ele fez aquele filme Os Trapalhões do Rei do Futebol ele é o repórter o Nascimento e aí o filme é muito louco que conta os bastidores do do futebol corrupção e tal e aí o filme tem um sósia do Pelé esse sósia do Pelé esse sósia se machuca e aí quem entra pra substituir o sósia o próprio Pelé e aí ele joga no gol e faz um gol de goleira né então tem todas essas que lindos e os Trapalhões jogavam futebol nesse filme ele joga o Renato é o cardeal ele é o cara que faz os gols lá e tal o Dedé nesse filme ele quebrou a perna ele faz um filme todo com a perna engessada tal ele é um cara que fica mais nos bastidores tanto ele quanto acho que o Zacarias é massagista alguma coisa assim eles ficam mais na arquibancada mas em campo é o Renato Aragão e o Pelé olha o nível do elenco dos filmes dos Trapalhões né tem um Pelé e tantos outros artistas que estavam no ápice né no momento realmente é uma indústria e tanto né então foi muita gente que trabalhou com eles a gente conseguiu e aí é fácil assim depois claro que você começou a ter esses problemas do Renato não permitir que algumas pessoas falassem com você mas no início falar estou fazendo um trabalho sobre os Trapalhões as pessoas ficam dispostas a falar eu até foi engraçado que eu conversei com muita gente né daí teve um cara da Record eu fui fazer uma matéria lá e tal ele falou meu vou te falar uma coisa se a gente fizesse esse documentário a gente não ia conseguir montar o link que você montou né porque foi muito louco a primeira entrevistada foi a Regina Duarte hoje a nossa secretária de cultura né e aí ela falou você está fazendo um filme do Trapalhões quantas pessoas você já entrevistou eu falei você é a primeira e foi muito louco a Angélica me recebeu na casa dela enfim a maioria me recebeu na própria residência nem eu estou acreditando nesse golpe de sorte assim que a gente pediu Caetano Veloso o Ney Mato Grosso é um cara que é difícil de dar entrevista nos recebeu muito bem porque o tema Trapalhões o Fábio Júnior na casa dele nos recebeu na casa dele então quando você fala de Trapalhões eles meio que se desarmam o próprio Pelé no dia acho que foi não sei se foi outubro ou novembro nós fomos lá no Museu Pelé e aí o assessor dele estava negociando essa entrevista aí demorou um ano para dar essa resposta do Pelé daí ele falou pode vir aí no Museu Pelé para entrevistar eu falei tá legal quando eu cheguei lá eu achei que era só eu tinha gente da França porque já estava naquela efeméride do Gol 1000 dia 19 de novembro que ele fez tinha veículo de todo mundo então a gente chegou lá às 3 e saiu às 10 mas eu falei é importante estar aqui no bolo é o meu momento de pegar uma declaração e aí quando chegou lá no Pelé eu comecei a falar de Trapalhões abriu um sorriso porque estava toda hora só falando do Gol 1000 do Pênalti não sei o que daí quando você chega com um tema diferente ele adorou começou a dar risada e aí tinha um tempo cronometrado passamos do tempo eu falei deixa aqui que eu estou gostando olha que legal girou foto tudo foi sensacional ou seja há quanto tempo que você está produzindo esse material o documentário ele tem um um ano e pouco acho que foi de de filmagem assim foi um ano e pouco um ano e pouco de filmagens já incluindo a produção o contato com as pessoas tudo 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 junto e você tinha uma equipe para fazer tudo isso ou você foi na raça? uma equipe aliás eu quero mandar um abraço para essa equipe vamos mandar Gabriel Gontijo nosso produtor lá do Rio de Janeiro Gabriel Gontijo Alex Costa Alex Costa que é nosso diretor de fotografia então muitas vezes era eu e ele que saia para filmar então a equipe é assim e o Atilio Bari que é o produtor o Atilio é o apresentador do programa Persona em Foco da TV Cultura então é uma equipe de quatro pessoas muitas vezes isso também é importante a gente ia nós fomos para o Rio de Janeiro todas as vezes de ônibus pegava aquele de madrugada né e a gente se locomovia lá de ônibus de metrô tudo porque assim qualquer gasto é gasto né então ficamos na casa e vocês não tinham financiamento nada a gente fez tudo com dinheiro do próprio bolso então ficamos na casa de um amigo meu lá o Zé Andrade lá no Rio de Janeiro e aí pegava van frescão tem um ônibus que eles chamam que é o frescão metrô BRT uma série de coisas assim e a gente ia as vezes a gente fazia quatro filmagens por dia então ia pra barra da barra pra laranjeiras da laranjeiras carregando equipamento não numa mochila aqui assim né porque também não pode ficar é tô achando um pouco demais né mas na raça esse documentário foi feito na raça mesmo na raça e a gente levantou um material muito rico né isso que é o mais legal muito bom o Rafael Spak aqui com a gente ele que é um pesquisador sobre os trapalhões e ele é autor do documentário Trapalhadas Sem Fim que vai sair no formato filme e também num formato série isso são dois cortes dois cortes ele entrevistou mais de 60 pessoas 64 eu acho 64 pessoas muitos artistas dá uma olhadinha no trailer que tem seis quase sete minutos Trapalhadas Sem Fim pra você ter uma ideia da constelação que participa é o trailer é o trailer é o trailer é enriquecer o humor deles é o humor infantil ingênuo né é o humor sem pudor que hoje por exemplo seria proibido hoje com essa história toda desse mimimi babababa os trapalhões não existiriam né porque o trabalho era muito natural e mesmo ali naquela comicidade em vários momentos você encontra a melancolia do palhaço eles faziam um humor também que hoje realmente seria considerado politicamente incorreto essa coisa do negro do homossexual uma espécie de remake ficou sem graça demais uma coisa uma porcaria não funcionou o formato dos trapalhões pro dia de hoje assim né foi uma coisa até porque não tinha Mussum não tinha Zacarias e isso já perde a graça tanto é que eu sempre falo que pra mim o trapalhões acabou quando o Zacarias morreu assim né porque é aquela ideia eu sempre faço uma analogia com os Beatles né a formação do quarteto e tal sai um mesmo que saia o Ringo Star já não é porque tem aquela base formada na nossa memória afetiva aí sem Zacarias já perdoou muita graça os filmes já começaram a ficar sem graça daí veio aquele trapotel que era uma coisa sem graça depois morre o Mussum aí eles dão tempo e aí fica uma dupla Dedé e Didi apesar de ter começado com Dedé e Didi mas assim sem os quatro palhões são os quatro né sempre foram não dá pra falar que você pode pôr um outro cara ali e tal mas não a química toda era a magia que é diferente por exemplo na escolinha do professor Raimundo se você for ver ali são personagens sim né então o seu peru você pode fazer lá outro ator tudo bem agora o Mussum era o Mussum era a persona dele o próprio Zacarias apesar de ter uma caracterização ali era o Zacarias assim como Dedé eles se chamam de palhaço de cara limpa então você não tem como substituir quatro seres humanos por claro não é um conjunto é um conjunto mas o Renato o Didi é o protagonista sem dúvida sim né era o cara que que produziu os filmes ele produzia ele bancava isso bancava era o cara que escrevia muitas skets depois começou a ter um grupo de de redatores mas a edição final a redação final era dele passava sempre pelo crivo dele era o cabeça dos trapalhões não tem como e tem uma coisa importante de dizer que é o seguinte se não fosse o Renato talvez o grupo não tivesse fosse tão longe assim porque ele era um cara que ele era genial artisticamente e também empresarialmente ele é um cara que nas duas frentes ele mandou sempre muito bem ele soube fazer muito dinheiro ele era um cara estrategista essa questão dos filmes que a gente falou agora dos lançamentos nas férias ele pensava em tudo de elenco de lutar por salário ele negociava com o Boni quando ele sai da Tupi pra vir pra Globo ele faz uma série de exigências porque ficou com medo de ir pra geladeira não, faça o que você quiser ele deu a lista aqui e falou tá feito então era um cara que sempre se posicionava ele tinha uma formação ele era advogado então era um cara que vem de uma classe média era bem instruído então ele sabia se valorizar e valorizar o grupo claro então tirando traços de personalidade a parte era natural que ele tivesse uma posição de destaque e um tratamento diferenciado em relação aos demais hierarquicamente falando era inato dele ele se posicionava assim as entrevistas mesmo a atuação dele no grupo ele era de mais destaque em todas as frentes pelo jeito aí tem uma questão aí já é diferente o que acontece era o seguinte a gente começou a descobrir isso fazendo esse documentário o Renato ele queria e ele se incomodava às vezes quando um dos três aparecia mais né então ele falou diminui um pouco aqui né isso assim o primeiro depoimento que nós tivemos nessa linha é o do Ferrugem na época ela teve Tupi o Ferrugem era uma criança uma criança e ele se destacava e o Renato falou opa baixa aqui tem muito tem muita coisa pra ele criança né é muito louco isso né e aconteceu isso depois a posteriori com os outros três então tinha nós entrevistamos roteiristas que falaram não peraí é Mussum tá tendo muito destaque e tinha uma questão no programa que eu nunca saquei isso mas depois um deles falou que quando acaba o programa o que fica mais na memória é a última piada né e era sempre ele que tinha que pra ficar né mas isso também essa questão da vaidade por exemplo a gente descobriu que o Mussum tinha um certo ciúmes do Tião Macalé né se você for ver pensar muito bem eram meio parecidos né eram dois caras extremamente intuitivos que não precisavam fazer muita força pra fazer graça né o Tião tinha aquele tchan nojento né e o Mussum aquele cassil e tal e o Mussum muitas vezes segundo relatos tinha um certo ciúmes do Tião por conta de destaque o Tião começou a ter uma popularidade muito grande e tal então é uma coisa meio do artista né dessa vaidade tudo né mas era mais exacerbado no Renato Bom vamos ao Repórter CBN aí a gente volta aqui com o Rafael Spaca que é um pesquisador sobre os trapalhões ele tem dois livros sobre os trapalhões e é autor do documentário Trapalhadas Sem Fim que ainda não está em exibição calma por enquanto é o trailer que está aí bombando no Youtube Repórter CBN Terça-feira 4 de fevereiro de 2020 a Comissão de Educação do Senado aprovou o convite para que o ministro da Educação Abraham Weintraub compareça à reunião do colegiado na próxima terça-feira Weintraub deve falar sobre problemas na correção de provas do Enem caso o ministro não compareça os senadores não descartam a possibilidade de convocá-lo o vice-presidente da República Milton Mourão afirmou que o decreto regulamentando o Conselho da Amazônia deve ser publicado até a próxima semana não haverá uma dotação orçamentária específica para as ações do Conselho as verbas serão remanejadas dentro dos ministérios ainda sem previsão de valores segundo Mourão a possibilidade de que sejam buscados recursos no exterior a Confederação Nacional da Indústria entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma regra trabalhista que proíbe a demissão de funcionários que vivem com o vírus HIV para a CNI a medida cria uma nova espécie de estabilidade no emprego a relatora do processo e a ministra Carmen Lúcia horário de Brasília nove e trinta e seis repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora CBN Noite Total Muito bem Às vezes a crítica tem um olhar mais ranzinza mais adulto para um negócio que era muito valioso para as crianças e aí eu estou falando com o meu olhar de criança da época realmente todo domingo naquele horário sete horas antes do Fantástico assistiu Os Trapalhões e depois para o cinema acho que nunca buscando inovação ele estava muito certo do que ele queria ele queria a grande bilheteria da criançada e isso ele conseguia fazer muito bem tinha esse intercâmbio com o cinema o cinema atraia milhões de pessoas para ver os filmes deles qual é a explicação para isso? jornalistas críticos né? aí já é uma visão assim com algum distanciamento né? que não tenha assistido analisar o fenômeno Trapalhões o filme estreava no verão e você entrevista também humoristas que foram influenciados pelos Trapalhões tem uma nova geração de humoristas que tem uma reverência reverência além de referência essa perspectiva é muito interessante porque eles influenciaram não tinha como passar em colume pelos Trapalhões né? e a gente fala de uma época nos anos 60 70 80 e 90 que não tinha internet então era difícil você assistir comediante de fora séries de fora era uma coisa muito complexa e então essa essa turma essa geração cresceu assistindo Trapalhões até porque era um horário super nobre né? domingo antes do fantástico porque nós dormíamos cedo porque tínhamos que ir para a escola exato e é legal pegar essa perspectiva para ter uma ideia deles como que como que eles se alimentaram dos Trapalhões então às vezes coisas que a gente nem imagina que tinham tem uma ligação e tem tem lá os Trapalhões como influência né? a Fátima Sanches diz que o legado profissional dos Trapalhões é o único e aí ela quer saber o que aconteceu que culminou com a separação do grupo bom dois não teve a morte foi em mil ah porque houve uma separação né? mesmo eu não sei se é o que ela está se referindo mas vamos lá em oitenta e em mil e oitenta e três agosto de mil e oitenta e três eles se separam eles gravam uma coletiva no Teatro Fênix que era onde a Globo gravava lá no Jardim Botânico e é uma cena assim super melancólica constrangedora são os quatro ali numa mesa meio que improvisada e e anunciam ali a separação não dão muitos detalhes tal e cada um cada um assim fica o Renato de um lado Dedemos um e Zacarias do outro e aí o que acontece eles correm pra fazer um filme e qual que era a ideia do Renato eu vou fazer um filme pra provar que eu não preciso dos três e os três fizeram um filme pra falar não dependa do Renato e aí de agosto pra dezembro é um tempo muito curto pra você fazer um filme sim filmar editar e lançar nas salas e eles conseguem fazer isso o Renato lança o Trapalhão na Arca de Noé e Dedemos um e Zacarias atrapalhando a Suat eles não podiam usar o nome Trapalhões né e o filme é um fiasco né tanto de um quanto do outro porque o público se divide né apesar de Atrapalhões a Suat ter menos salas do que o filme do Renato o que funcionava eram os quatro juntos eram os quatro juntos e aí em março de oitenta e quatro o Beto Carreiro é liga pra cada um fala assim Dedé vem jantar comigo Zacarias vem jantar comigo e combinou no mesmo dia no mesmo horário e aí ele tá ali na mesa chega Dedé depois chega os quatro se reencontram assim abraço emocionados e tal entendem que assim não tinha cabimento ficarem separados e eles voltam e aí colocam ali na reunião o que incomodava cada um o percentual de Dedé Mussum e Zacarias aumenta de uma forma irrisória mas aumenta o percentual de participação de lucro nos filmes é ah porque era bem menor do que do Renato é o Renato era uma coisa avassaladora e dos outros três era uma coisa assim deprimente a gente vai falar disso no filme inclusive lá você vai dar os valores inclusive quanto foi o aumento o que é pior ainda e você não vai contar aqui pra gente não posso olha como ele é danado tá bom mas é o seguinte e aí enfim eles voltam o Dedé passa a dirigir filme dos trapalhões e tal eles começam a ter um pouco mais de espaço tanto no programa quanto no cinema mas essas brigas é o que fala assim eles não voltaram muita gente que a gente entrevistou fala que eles não voltaram a ser o que eram apesar de voltarem a amizade ela ficou meio arranhada mas isso refletia no trabalho? não porque eles são profissionais e eles brigaram por quê? por que separaram lá atrás? em 83 por divergência artística principalmente financeira o que dizem é que teve uma reportagem da revista Veja que fez uma matéria acho que de seis páginas com o Renato Aragão e nessas seis páginas vai de passagem sem falar eles trabalham também com o Dedé Moçum e Zacarias e conta todo o patrimônio que o Renato construiu e aí a equipe que cercava Dedé Moçum e Zacarias fala assim olha só a diferença como está distoante o patrimônio de vocês com o do Renato e aí eles falam não é verdade vamos esse seria o motivo da briga e se dizem é porque não tem certeza é essa questão financeira que mais incomodou artística até passava mas assim como estava no bojo ali eles reclamaram tanto é que nos filmes se você observasse os cartazes o Renato aparece sempre em primeiro plano alto e os outros quatro pequenininhos às vezes muitas vezes o nome está Renato Aragão em caixa alto tamanho fonte 150 e o nome deles bem pequenininho assim então eles de certa forma foram escamoteados e isso incomodava também mas assim o fator principal sempre foi o financeiro isso é notório é sabido é esse era o ponto o Luiz Povoas diz o seguinte lembro que o Dedé quando esteve aqui no programa contou que ele levou o Dedé para a televisão não o Dedé já fazia é o contrário é o contrário o Renato ele vem para cá vem para cá vem do Ceará ele estava na TV Ceará é não o Dedé não falou isso não ele vem da TV Ceará começa a fazer aquele A, E, O, Urca aí ele vê o Dedé fazendo umas graças assim um número de circo ele chama o Dedé para fazer uma dupla com o Dedé exato é isso que o Dedé conta que ele tinha uma dupla com o irmão dele o Dedé que é o Dino Santana maloca e bonitão e aí que chama temos aqui o Renato você não quer fazer uma dupla com ele o Arnô Rodrigues que faz o convite que faz a intermediação e aí eles começam como uma dupla na televisão é, na verdade o Renato era ele Ted Ted Boimarino Vanderlei Cardoso e Ivon Cury a graça Os Trapalhões foi criado eu entrevistei o Vanderlei Cardoso e o Vanderlei conta isso que o Wilton Franco criou o programa para pegar carona na popularidade dele o Vanderlei Cardoso era um galã fazia um sucesso enorme cantava tudo e o Renato nessa formação ele era meio que ele fazia a graça o Ivon seria o Ivon seria quem? o Ivon seria o Zacarias o Ivon tinha até peruca era careca e usava peruca igual o Zacarias e o Ted o galanzão fazia muito sucesso com as mulheres era uma época que o programa era feito nesses teatros então o público assistia e o Renato fazia ali a graça mas ele não era o principal aí o Ted sai depois sai o Ivon depois sai o Vanderlei ele fica desempregado e aí ele chama o Dedé para tentar de certa forma criar essa fórmula que foi feita lá dos adoráveis Trapalhões e aí vem o Dedé daí o programa começa a ganhar mais tempo ele fala eu preciso de mais gente daí chama o Mussum e depois aparece o Zacarias e tem uma questão nessa aí que é o seguinte o Renato em algumas entrevistas fala que foi ele que trouxe o Mussum para os Trapalhões e o Dedé fica bravíssimo ele fala não fui eu então tem uma questão ali dos dois que não se entendem muito bem quem que trouxe porque todo mundo quer ser o pai da criança bonita o Dedé diz que foi ele e que o Zacarias quem trouxe foi o Renato e também a gente descobri isso no documentário que o Zacarias foi uma indicação da própria esposa do Zacarias a Selma Lopes que trabalhava com eles e indicou para o Renato o Zacarias quem diria né um cara sério e é tão engraçadinho e tão querido bom Rafael Espaca você falou aí do descontentamento financeiro dos três em relação ao que o Didi ia falar o que o Renato ganhava aí o Almir Alves Almir Alves Nascimento diz assim mas eles não sabiam dos termos do contrato desde o início nós estamos falando de uma união de décadas né não se sabia e se eles achavam injusto eles aceitavam que fosse assim desigual isso é uma coisa que a gente levantou que fica fica é uma zona cinzenta a gente pode pensar em duas hipóteses ali a primeira eles sabendo que o Renato era o protagonista entendiam isso mas não achavam que o salário fosse tão estoante a segunda é será que eles não foram induzidos ao erro de falar a coisa funciona desse jeito ou é isso ou é nada e tem uma terceira questão que isso um dos entrevistados falam que foi o seguinte que a culpa toda dessa discrepância salarial que funcionava o seguinte era como se fosse não posso falar de grupo porque o Renato está sozinho ali mas era o Renato de um lado Dedé, Mussum e Zacarias do outro e o Dedé era uma espécie de líder do Mussum e do Zacarias um representante dos três e que o Dedé sempre articulou muito mal sempre se posicionou muito mal e nunca valorizou o trabalho deles três então ele nunca chegar e falar não peraí vamos melhorar essa questão aqui então um dos entrevistados fala isso mais culpa até do Dedé de não chegar e falar assim não vamos mudar isso aqui de aceitar de se submeter a uma coisa que estava errada desde o princípio para não confrontar o Renato para não criar alguma coisa nesse sentido então são três frentes que a gente vai explorar nesse documentário entendi mas aí falando desse descontentamento dessa discrepância em relação aos filmes o dinheiro dos filmes salário também tudo o Renato chegou a ter o Renato não era o produtor dos filmes de alguma forma ele era o patrão ele era o patrão ele fazia o roteiro ele fazia tudo e as piadas quem escrevia no começo era ele e depois quando ele entra para a Globo tinha uns redatores mas podemos chamar de editor-chefe era ele passava tudo pelo crivo dele então ele olhava por isso que eu te falei corta aqui essa participação e essa piada eu quero para mim as melhores ele pegava e os outros não se interessavam em fazer isso ou não se sentiam aptos a fazer isso o que eu vejo que a gente sente isso e conversando com as pessoas eles de certa forma eram acomodados sabe de falar não estou aqui ganhando não quero ter dor de cabeça tanto é que eles tiveram quando produziram o filme Atrapalhando a Suat quando eles fizeram o filme Separados eles tomaram um tombo um prejuízo financeiro enorme eles tiveram que pedir dinheiro emprestado para a Globo adiantar o salário para poder pagar então eles viram que assim o trabalho que o Renato faz é um trabalho que nem todo artista tem um dom de fazer então eles viram que não tinha isso então é melhor ficar aqui na minha recebendo o meu do que me envolver com essa parte burocrática de assinar contrato de encartório essas coisas todas então tem muito isso é um tema também complexo envolve muitas nuances muitas essas relações quando a gente entra no tema grana dinheiro por isso que assim a gente não pode pintar o Renato como um vilão ele teve todo um trabalho que assim é um processo muito trabalhoso é muito difícil fazer o que ele fez né você ser artista tanto é que muita gente fala não eu sou artista não sabe de número não sabe de contrato não sabe nem mexer com dinheiro às vezes deixa com o marido ou com a esposa ela que toma conta ou ele que toma conta aí você se apoia no seu talento ou no seu carisma exato também não tem cabeça tem gente que está nesse mundo das letras das artes não quer lidar com empresário sim burocracia que é uma coisa chata pra quem é de humanas como nós sim o ideal seria só surfar exato e tem muita gente que tem essa dificuldade imagina eles três tinham muitas então pra eles era mais cômodo ficar nessa dependência do Renato do que se envolver com isso a questão toda que a gente fala dessa parte de divisão de lucros era o seguinte tudo bem ele fazia tudo isso mas é correto ele distribuir o dinheiro da forma como ele distribuiu porque não era um filme Renato Aragão era um filme dos trapalhões ele precisava dos outros três então ainda que na condição de patrão essa distribuição era justa nesse aspecto o que a gente vê é que ele não foi nem um pouco generoso o Renato não deu claro não falou com você a Tassiana Caldonazzo você quer saber se em algum momento o Dedé chegou a se posicionar contra o documentário sim o Dedé no começo ele fez uma escreveu uma carta de apoio dizendo que eu era a melhor pessoa pra fazer isso porque o Dedé ele no meu livro o cinema dos trapalhões eu tive a honra de dividir a mesa de autógrafos com ele lá no Rio de Janeiro foi uma honra assim eu já participei de bate-papo que eu mediei o bate-papo dele já foi na escola da minha filha fazer uma palestra já fomos em programas de televisão falar sobre o meu trabalho ele escreveu o prefácio do livro das HQs dos trapalhões só que nesse ato quando o Renato começou a se incomodar com o documentário ele chamou o Dedé e falou ó não participa e aí o Dedé eu entendo o lado do Dedé se ele for brigar que briga comigo vai brigar com o Renato que é um cara que tá com ele há décadas entendo perfeitamente ele não me dá entrevista atender um pedido do Renato o que eu não entendo é o seguinte ele ele tá meio raivoso comigo também ele podia chegar e falar não vou dar o depoimento pra você mas toda vez que ele fala do documentário ele de certa forma ele ele como que eu posso dizer ele ele fala com uma certa deboche talvez assim né e e ele sabe quem eu sou por que? eu acho que talvez pra fazer uma cena pro Renato entendeu? pra dizer eu tô com você então e não precisa você pode ser elegante né fala assim ó eu não vou te dar entrevista e por que ele estaria com o Renato se ele se considera injustiçado então isso é uma outra coisa assim eu o que eu tô falando aqui vou falar aqui não é um furo de reportagem nem nada ele já falou isso ele é um cara que até hoje ele depende financeiramente do Renato né ele já falou isso assim o Renato ele paga o plano de saúde do Dedé Santana né então é uma dívida de gratidão uma dívida econômica não sei então ele tem esse elo com o Renato tanto é que teve um dia que faz pouco tempo o Renato tá agora muito atuante no Instagram então filmou como se fosse uma coisa espontânea o Dedé no ápice assim dessa polêmica entre o documentário porque a esposa do Renato criou uma conta no Instagram chamada os Trapalhões Verdadeira ela falou aqui vocês vão saber a verdadeira história como se fazendo uma indireta ao meu documentário dizendo que eu sou mentiroso e aí isso eu sei porque eu tenho fontes internas e fidedignas ali no espaço dele e aí no ápice dessa encrenca toda ele ligou pro Dedé e falou vem pra cá o Dedé falou por que será que eu tô indo lá pro Renato ele tava achando até que ia cortar sei lá ou o plano de saúde ou era convite de trabalho ele não imaginava o que que seria daí fez toda aquela cena isso tá no YouTube tá lá no Instagram dele abrindo a porta emocionada isso aí os dois são atores aquilo foi jogo de cena ele chamou o Dedé pra ali armar uma uma estratégia pra me rebater né pra rebater o documentário pra invalidar a minha pesquisa pra até invalidar o meu trabalho né e assim eu sou um fã moderado assim eu não sou daqueles tem uma questão que assim a dose a diferença entre o remédio e o veneno é a dose eu sou um fã moderado assim eu sou crítico não é porque eu sou um fã que eu vou falar não os caras foram maravilhosos tem a crítica e e o Brasil ele não tá muito acostumado principalmente a classe artística de de você chegar e contestar de você falar peraí tudo bem você é isso mas vem cá é isso aqui né a maioria dos documentários tal sempre são muito elogiosos são sempre muito é enaltecedores e quando você faz uma coisa crítica você acaba se tornando um inimigo da pessoa ao contrário de chegar nesse caso aqui é quase um iconoclasta né e no caso de chegar e falar pô peraí o cara tá fazendo uma pesquisa sobre nós né por que que a gente vai atacar um cara desse né eu não tô querendo guerrear com eles e não tô querendo destruir a imagem deles eu tô contando uma história agora eu não tenho culpa que esses entrevistados contaram coisas que não são de agrado deles entendeu então nesse aspecto por isso que eu falei lá no começo dessa questão de ameaça tal eu acho deselegante do Renato Aragão ameaçar a mim ou qualquer um dos entrevistados de processo acho que assim tem a liberdade de expressão se ele não gostar que faça o documentário dele pra rebater o meu vamos fazer vamos dialogar nesse sentido até se um dia ele vem aqui você me chama a gente faz um bate-papo nós três entendeu você medir esse esse encontro você que tem esse poder você pode procurar isso entendeu muito bem bom é isso você vê polêmico o tema que a Isara falou puxa vida que polêmico pois é porque estamos falando de uma figura tão emblemática e tão querida dos brasileiros então nesse sentido que eu falei iconoclasta porque você vai num o documentário acaba que toca nesse tema envolvendo o Renato Aragão Rafael Espaca muito obrigada viu pela entrevista eu que agradeço eu posso só divulgar 50 segundos tá pra quem gostou do comentário nós temos um endereço no Instagram que é arroba trapadoc e também eu quero divulgar o meu Instagram pessoal que é o arroba rafa espaca com c só com c só então tá fácil achar também acha o Rafael espaca e o arroba trapadoc que é do documentário atrapalhada sem fim e aguarde porque ainda não está em exibição estará em breve inclusive pelas redes sociais você vai monitorando o andamento aí do processo de exibição do documentário Rafael Espaca ele que é jornalista autor de dois livros sobre programas trapalhões e agora autor também do documentário trapalhada sem fim e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti